Olá, aqui é o pastor Rafael Melo do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Eu iria gravar um vídeo para o canal hoje, mas resolvi fazer esse vídeo ao vivo no Facebook porque tem muito tempo que eu não faço. E você pode ter se assustado com o título do vídeo. Vamos ali comigo? Ou aqui no Rio de Janeiro, vamos ali comigo? Bora ali comigo? Amigo, o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? O que isso tem a ver com a sua vida espiritual? Tem muito a ver. Bom, primeiro eu quero contar a história. Quando éramos crianças, adolescentes, onde eu cresci, lá na Penha, no Rio de Janeiro, nós tínhamos alguns amigos, colegas na rua, que brincavamos na rua, e tínhamos alguns amigos mais chegados. E era muito comum que quando um amigo precisava ir em algum lugar longe, comprar alguma coisa, pagar uma conta que a mãe tenha pedido, o outro amigo chamava, convidava, vamos ali comigo? Vamos ali comigo? E aí, geralmente, esse ali comigo era andar bastante e ir conversando e ter algum tipo de comunhão com essa pessoa. E duas coisas aconteciam. Com as pessoas que nós não tínhamos, éramos até colegas, mas não tínhamos convívio diário, não tínhamos intimidade, geralmente nós nos esquivávamos. Não, não dá pra ir, tô ocupado, fazer outra coisa, é muito longe. Com as pessoas que geralmente eram nossos amigos mais chegados, o nosso coração queria estar com eles. E aí ia acontecer duas coisas. Às vezes, nós íamos porque eles alguma vez foram conosco, ou fizeram algum favor pra nós. E aí nos sentimos obrigados a ir, a andar até a loteria, até o banco, até o mercado, andar bastante com eles para pagar, entre aspas, o favor que eles já tinham nos feito, ou então alguma vez nós convidamos e eles foram. Isso é uma coisa que acontecia. Mas na maioria das vezes, sabe o que acontecia? Às vezes chamavam em casa, a gente estava em casa lá, deitado, descansando, ou eu mesmo chamava alguém que estava em casa descansando, pra dizer, vamos ali comigo? E era longe, era pra fazer uma coisa muito longe, andar muito. Só que nós íamos. E os amigos iam. Sabe por quê? Apenas pelo prazer da companhia um do outro. Apenas para estar junto, pra conversar, pra caminhar junto. E eu quero fazer um paralelo disso com Isaías 29,13. Acabei de voltar da viagem ao Ceará, onde preguei em muitas igrejas congregacionais lá. Tô descansando um pouco pra começar as agendas no Rio, lançar o livro novo e ir pra Brasília. E lá, usamos muito Isaías 29,13, que diz, onde Deus diz que o povo se aproxima dele, honra ele com os lábios, mas tem o coração distante dele. O temor desse povo é apenas religiosidade vazia, é apenas mandamento aprendido de homem, ou são apenas mandamentos aprendidos de homens. rotinas. Ou seja, aquele que convida pra ir, o amigo lá da história que convida, vamos ali comigo, vamos pagar uma conta, vamos no mercado, e nós nos sentimos obrigados a ir, vamos porque alguma vez ele foi conosco, ou porque devemos algum favor, ou porque, enfim, emprestou a bola pra jogar futebol, se compara com essas pessoas que se aproximam de Deus como se fosse pra pagar um favor, como se fosse como uma obrigação, eu tenho que orar, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí vai, mas vai, não de coração, mas os que se aproximam de Deus, de todo o coração, aqueles que com sinceridade não podem viver longe do Senhor, esses são aqueles amigos que vão porque não querem nada em troca, vão porque apenas querem a companhia dos amigos. Andam, saem do conforto da sua casa, de onde estiverem, vamos ali comigo, vamos no mercado, vamos diversos lugares, vamos pagar uma conta, vamos ali na penha, vamos em bom sucesso, vamos andando. E aí nós íamos, e conversávamos, e tínhamos comunhão com os nossos amigos, e gostávamos daquilo, chegávamos cansados, mas felizes, porque queríamos estar com os nossos amigos. Que nós, ao nos aproximarmos de Deus, estando em comunhão na igreja, em oração, em leitura das escrituras, sejamos assim, que façamos porque queremos estar com Deus, e não porque queremos pagar um favor, porque é como uma obrigação, como está lá em Isaías 29,13. Amém? Que fique essa reflexão para nós hoje, e que você se aproxime sempre de Deus, como aquele amigo que te convida, e você vai só por causa da companhia dele. anda com ele, anda com ele, se cansa junto com ele, mas está junto com ele, e nunca por obrigação, para pagar um favor, só porque é preciso e necessário, como de má vontade. Tá bom? Acabe essa live, leia lá, Isaías 29,13, e que nos aproximemos do Senhor, de todo o nosso coração. Amém? Amanhã, tem pregação nova lá, no Ceará, eu já postei ontem a primeira, do primeiro dia, na Igreja Evangelica Congregacional de Boa Viagem, amanhã no canal, postaremos o segundo dia, a segunda pregação. Nos acompanhe, Deus nos abençoe, Deus te abençoe, e lembre-se, vá de coração, pela companhia de Deus estar com você, e não porque você precisa retribuir alguma coisa, ou porque você se sente forçado. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus, uma boa tarde para você.